Por enquanto eu vou te filmando aqui, ó. E aí, pessoal? Compartilha a live aí, compartilha a mensagem. Daqui a pouco a gente vai começar o debate. Neudo sobre a Revolução Brasileira. Debate mais que necessário nessa conjuntura crua que tá solapando as pessoas aí. Então, vamos compartilhar e vamos participar mandando perguntas, comentários ali. A gente vai tentar gerir essas perguntas aí. E já começa. Vamos começar? Agora, já? Ele ameaça e não começa. Então, vamos começar. Bem, Leandro, vamos começar? Pode ser? Então tá. Vamos começar. Abriu o evento aí? Falado. Na verdade, eu só gostaria de desejar boas-vindas a todos. Meu nome é Leandro, eu sou vice-presidente aqui do Sindicato, sou engenheiro por formação, obviamente. E pra nós é muito importante um evento como esse, um evento onde a gente venha trazer à tônica aí vários assuntos que infelizmente acabam sendo atropelados no nosso dia a dia e trazer isso pra que a gente possa fazer uma discussão aqui. e quem sabe sair daqui com alguns conceitos um pouco melhores no nosso intelecto. Agradeço muito a presença de vocês, o espaço aqui fica à disposição, já coloquei à disposição do Nildo, pra quaisquer eventos que vocês queiram nesse sentido. que todos nós aí tenhamos uma boa palestra e um bom proveito na tarde de hoje. Obrigado, Leandro. Eu vou deixar com vocês pra que vocês tomem aqui no evento. Beleza. Bom, pessoal, então, a gente inicia agradecendo o CENJ, em nome do Leandro, pelo espaço, pela oportunidade, o sindicato que nos acolheu aí nesse debate. Agradeço a presença de todos e todas aí que estão presentes, que estão vendo pela transmissão ao vivo ali, que compartilharam e ajudaram pra que esse evento aconteça. Esse ciclo é o primeiro de vários outros ciclos que essa organização da Revolução Brasileira promove. Eu vou passar aqui os outros temas, então a gente está abrindo com o Nildo, com o tema de dependência sobre desenvolvimento da Revolução Brasileira. O próximo, que vai ser em outubro, vai ser com a professora Angélica Lovato, aí ela vai falar sobre centralidade do trabalho, política e luta de classes, crítica às teorias da pós-modernidade e os descaminhos da miséria da razão. Depois a gente tem o Maurício Mulinari, que vai falar sobre a crise do sindicalismo e o futuro da organização dos trabalhadores. Depois o Daniel Correia vai falar sobre a economia política da crise brasileira, então é uma aula recheada de dados e informações muito boa para a gente se municiar de dados e informações. Depois tem o Lindbergh, que vai falar sobre cultura nacional e Revolução Brasileira e o Rampnelli, que vai falar sobre a história das revoluções latino-americanas. Então são todas as temáticas trabalhando com essa emergência da discussão da temática da Revolução, orientadas para a realidade latino-americana e buscando oferecer uma crítica que se faz necessária e que muitas pessoas buscam e não encontram, a gente não se fala. Então é um debate escasso que a gente tem por aí. A gente sente as pessoas encontrando seus limites de análise de conjuntura, se defrontando com as limitações das explicações rasas que a gente tem por hoje, mesmo da própria esquerda, quer dizer, umas coisas que não dão conta de a gente compreender a totalidade. E principalmente com esse movimento planejado de depredação que a gente tem das riquezas brasileiras aí, no meio do Estado que a gente vê se consolidando de uma maneira muito eficiente, colocando as suas vontades aí frente ao povo. Então eu pensei de a gente fazer uma discussão até por volta de umas 5 horas, 5 e pouco mais ou menos, com uma exposição do Sr. Nildo. Depois a gente faz uma pausa para o café, espichar as pernas, tomar uma bolachinha ali. Depois a gente volta para fazer uma discussão, responder perguntas, e a gente conduz a partir disso. A gente vai passar ali uma lista para colocar os nomes, e-mail, telefone, para quem quiser receber informações. A gente vai passar também um caixinho para quem quiser e puder contribuir financeiramente com os custos que a gente tem, tudo é financiado por nós mesmos. E também abrir o convite para quem tiver interesse de militar por esse movimento, para quem tem interesse e disponibilidade de participar das nossas reuniões, de participar dos nossos estudos, do movimento que a gente está construindo aqui em Curitiba, e que está sendo construído em várias cidades e estados que o pessoal tem viajado e construindo isso aí. Então, conversem, está eu aqui, está o Yuri, está o Alex, está o Thiago, tem várias pessoas aí que a gente vai querer conversar com vocês e apresentar a nossa proposta. Feito essa abertura, essa introdução sobre a produção brasileira e sobre esse evento aqui, a gente vai passar a palavra então para o Sr. Nildo Orix, ele é economista, ele é professor da UFSC, ele é autor de diversos livros, como a Crítica à Razão Acadêmica, o Colapso do Figurino Francês, são temas de livros que trabalham criticamente toda a nossa estrutura acadêmica. Ele também é presidente do IELA, do Instituto de Estudos Latinoamericanos, vale a pena conhecer o trabalho dele, o canal do YouTube tem muitos materiais, muito, muito bacanas, assim. E ele também é membro do Diretório Nacional do PSOL, então, camarada militante sempre disposto a compartilhar seus anos de estudo aí pela causa da Revolução Brasileira. Bora, Nildo!